E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, se você tem um Moto G5 Plus e quer atualizar ele, já chegou aqui uma nova atualização com patch segurança para o mês de dezembro. Então se você tem esse smartphone, você já pode ir lá verificar as atualizações que tem essa nova atualização, que é aqui uma segurança a mais para o seu aparelho. E para quem tem root e WRP, deixa aqui nos comentários que talvez eu faça um outro vídeo ensinando outra maneira de você atualizar o sistema do seu smartphone, que não é via ordem, porque você já sabe que quem tem root e WRP não pode atualizar o sistema. Então se você está nesse caso aí, deixa aqui nos comentários que talvez eu faça um vídeo, dependendo aí do tanto comentário, ok? E galera, para quem tem aí o Moto G6 em qualquer versão, além do G6 ali, tanto o normal, o Plus ou o Play, a atualização Android 9.0 já está chegando aí no smartphone. Pelo que eu pude ver, ali em vários posts, está saindo aí tanto no México como aqui no Brasil, ok? No México, várias pessoas lá já recebeu a atualização. Aqui no Brasil, até o momento, eu ainda não vi ninguém que recebeu. Se você está assistindo esse vídeo, já recebeu a atualização, deixa aqui embaixo nos comentários. Tirando aí, né, as versões só que teste, né? Porque antes de eles lançarem a atualização oficialmente para todo mundo, eles lançam aí algumas versões só que teste para algumas pessoas estarem testando, ok? E tipo, as versões só que teste, elas saem aí umas duas a três vezes, aí depois lançam a versão oficial para todo mundo. E tipo, já saiu aí, né, umas duas a três versões só que teste. E a próxima, que está chegando aí no smartphone da Moto G6, já é a oficial, ok? E tipo, pessoal, já fique sabendo aí, né, que a atualização que vai chegar agora, a próxima, aí no seu Moto G6 Plus, qualquer versão, vai ser o Android 9.0, ok? Eu não tenho assim uma grande certeza, mas, pelo que eu pude ver, a próxima atualização do smartphone não é mais pé de segurança no Android de Oreo, e sim, é um pé de segurança de dezembro no Android 9.0, ok? E caso alguém que esteja assistindo a esse vídeo, tenha feito aí a instalação de alguma versão só que teste, não vai poder atualizar para a versão oficial. A mesma coisa para quem tem root e de WRP instalado. Se você tem isso no seu smartphone, deixa aqui nos comentários que talvez eu faça um vídeo, né, ensinando a como você remover o root e atualizar, ou já instalar a versão final, né, do Android 9, aí no seu Moto G, em qualquer versão, ok? Da linha G6, beleza? E é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Ah, caso alguém queira ver, eu fazendo um procedimento de instalar o Android 9, tanto no Moto G5 Plus, como no Moto G5 S Plus, deixa aqui nos comentários. Mas lembrando, pessoal, que não é a versão oficial da Motorola, é uma versão customizada do Android 9.0, ok? Que aí é uma custom ROM, beleza? Se vocês pedirem bastante, talvez eu faça um vídeo bem completo, é explicando tudo, beleza? E caso depois você queira voltar para a versão stock, também vou ensinar todos esses procedimentos lá no vídeo, ok? E é isso, pessoal, o vídeo de hoje, só queria comentar sobre algumas atualizações que está chegando aqui no smartphone da Motorola, tanto da linha G5 como da linha G6, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aqui embaixo qualquer comentário aí que você achou sobre alguma coisa, enfim. É nóis, falou-se e até o próximo vídeo. Ah, lembrando, deixa seu gostei aqui embaixo e se é novo no canal, clica aí no botão inscreva-se e ativa o sininho para receber as próximas novidades. Vou ficando por aqui, falou-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!